Vitória do Leão Azul, né? E poderia ter sido mais tranquila, mais fácil, mas sem esses recantes de crueldade com o nosso coração que a gente teve aí. E eu vou te falar uma coisa, Heróis Improváveis. A gente pode falar assim. O título do vídeo é hoje, Heróis Improváveis. Marcelo Rangel, que eu critiquei aqui e que hoje garantiu a vitória pra gente com uma defesaça. Tá certo que o Jadson também tem que dar metade do crédito pro Jadson, que tava ali muito próximo da bola, conseguiu tirar também depois da defesa dele, mas foi uma defesa muito difícil, porque a bola desvia no jogador lá do CSA e ele faz uma defesa ali, uma ponte absurda. A bola dá volta ali e o Jadson consegue tirar. E ele, Ribamar, tão contestado, tão criticado, de maneira merecida, óbvio, ninguém que persegue jogador. Se o Ribamar foi criticado aqui nesse canal ou pelos torcedores do Clube do Remo, é porque de fato ele merecia e ainda merece críticas. Não é um gol que vai apagar uma temporada ruim do Ribamar. Porém, nós temos que falar do jogo de hoje. E no jogo de hoje, o Ribamar foi o principal jogador desse time, porque ele faz o gol da vitória, o gol do desafogo. O gol que deixa o Remo vivo, mais vivo do que nunca, porque agora o Remo entra no bolo mesmo dos times que vão brigar pela classificação. Um jogo que tinha tudo pra ser um jogo tranquilo. O Remo abre o placar, tem um jogador expulso ainda no primeiro tempo, é o senhor das ações no primeiro tempo, domina o primeiro tempo, mostra uma maturidade que até me surpreendeu, porque eu achei que o Remo ia entrar de maneira até nervosa. O Remo, de fato, no primeiro tempo, errou muitos passes, passes bobos até, cachoeira muito mal no primeiro tempo, não conseguiu acertar uma jogada, inexplicávelmente titular desse time do Remo, não dá pra entender isso. E ali, mesmo com todas as dificuldades, o Remo consegue abrir o placar com o Liger. O Liger que estava voltando de lesão, ficou um tempo aí parado, desfalcou o Remo, e fez o gol ali do 1x0. O Remo vai para o intervalo com um jogador a mais, com a vantagem debaixo do braço, e ainda no início do segundo tempo, toma o gol de empate. Um gol de um centroavante, aliás, o bom centroavante do CSA, que agora eu não me recordo bem o nome, mas é um bom jogador. A gente poderia pensar nesse jogador para o ano que vem, né? Quem sabe. Mas a diretoria do Remo não tem capacidade para trazer um jogador desse aí, não. Não tem capacidade. Mas voltando aqui para falar sobre essa questão aí do Remo, né? O Remo sofre o empate, sente o gol, porque o Remo sentiu o gol, essa que é a verdade, o Remo não conseguiu mais ter o ímpeto que tinha, mesmo com um a mais. E aí o treinador faz uma substituição que ele deveria ter tido feito, por exemplo, contra a Ferroviária. Ele aprendeu, né? Eu acho que ele demorou um pouquinho também para mexer. Mas ele mexeu antes mesmo do que a gente imaginava. Colocou três atacantes, porque percebeu que os atacantes do primeiro tempo estavam mortos, né? O Ítalo, o Kelvin e também ali o Cachoeira. Coloca o Pedro Vitor, que não pode ser banco nesse time. Não pode. O Pedro Vitor, na ponta direita, é um jogador diferente. É um jogador que tira coelhos da cartola, que consegue clarear jogados, que consegue nos ajudar. E hoje, mais uma vez, nos ajudou. Mais uma vez, foi incisivo ali na ponta. Ele não pode ser banco nesse time. Entrou também a grata surpresa, na minha opinião, o Rodrigo Alves. Estreou, na minha opinião, muito bem. Foi para cima. Inclusive, antes do Remo fazer o 2x1, ele se adianta ali numa bola, consegue antecipar, né? O goleiro faz uma linda defesa. Senão, o Rodrigo Alves poderia até ter estreado com um gol hoje. E entra também o Ribamar, que foi o autor do gol. Mas o Ribamar tem limitações técnicas evidentes. Não tem como você negar a realidade. Infelizmente, não tem. O Ribamar, ele tem deficiências técnicas, não só na questão de azar. Ele não é só um jogador azarado, não. Ele é um jogador ruim também. Mas hoje, ele deu uma bicicleta ali, que poderia ter feito um gol de placa. Faz o gol da vitória do Remo. E ele é participativo. Eu prefiro o Ribamar de hoje, que faz gol, que é um cara participativo dentro da área, do que aquele Ribamar que corre. Igual um doido, dentro de campo. Esse Ribamar aí, eu não quero no Remo. Esse Ribamar de hoje, que faz esse gol aí, o gol da vitória do Ribamar decisivo, eu quero ver esse Ribamar no Remo. Mas aquele Ribamar, que era, por muitos aí, né, preterido no time do Remo, porque, ah, não, porque ele joga muito, porque ele corre muito. Não, gente. Ribamar é centroavante. Ele vive de gols. Ele tem que fazer gols. A função dele é o que ele fez hoje. Gols. E o Remo vence por 2x1. Fica na nona colocação. Aquilo que a gente já tinha projetado. O Enia Cis acerta o palpite, né? Que eu falei, eu fiz dois vídeos. Dois vídeos eu fiz falando sobre palpite. 2x1 para o Remo. Você não apostou, irmão? Perdeu. Perdeu. Tá? Mas eu vou conversar aqui com as minhas vozes do além. E quem sabe eu trago um outro palpite certeiro para você aí. Mas 2x1 para o Remo, né? Vitória aí. Que tranquiliza o Remo. Deixa o Remo muito próximo dos times do G8. E praticamente garante o Remo na Série C do ano que vem, né? Pelo menos isso. O Remo não vai brigar ali para ser rebaixado, graças a Deus. Pelo menos isso nessa temporada, né? Agora é pensar no G8 mesmo. Somar aí esses benditos 29 pontos para que a gente possa se classificar aí e jogar o quadrangular final em busca do nosso sonho aí que é o acesso. Notas e análises agora dos jogadores, né? Vamos lá. Marcelo Rangel. Na minha opinião, é um chama-gol, né? Essa que é a verdade. Ele fez a defesa importantíssima hoje que garantiu ali, mas ele toma uns gols, velho. Que não dá, mano. Sabe? Esse gol aí não teve culpa, na minha opinião. Porque o centroavante se antecipa, faz o gol ali. Um belo gol, aliás. Mas ele fica parado, né? Sabe? Sabe? Aí você olha assim, nossa. Marcelo Rangel tomou mais um gol de novo. Mas hoje foi decisivo, fez uma defesaça. Então, nota 9 para o Marcelo Rangel. Diogo Batista fez uma partidaça, principalmente no primeiro tempo. Muito participativo ali no lado direito do Remo. Aí fica com uma nota 9 também. O Liger fez o gol, né? Pelo gol ali, uma nota 8 para o Liger. Eu não acho que ele tenha feito uma grande partida, mas também não comprometeu. Teve um lance ali que ele tirou a minha alma do corpo que foi numa bola que ele perde o tempo da bola e o centroavante do CSA ali também se atrapalha. Ainda bem, né? Porque se ele faz aquele gol ali, nossa situação ia ficar muito complicada no jogo. O Rodrigo... Rafael Castro, né? Rodrigo, não. Rafael Castro. O zagueiro pela direita ali. Foi o Rafael Castro que a gente está acostumado a ver, né? O cara que faz o simples, que faz o feijão com arroz. Não passou o gol hoje como passou o gol no último jogo. Então, para o Rafael Castro aí, uma nota 7. E, né, o outro zagueiro ali, o Curuá, que na minha opinião fez um ótimo primeiro tempo, mas se preocupasse com o seu físico, poderia até mesmo ter continuado no jogo, porque ele morreu no segundo tempo. Curuá aí numa nota 8. Raimard, muito participativo no primeiro tempo, né? Tentando ali as jogadas, errando muitos cruzamentos também. Raimard, bora treinar esses cruzamentos aí. Nota 7. Jaderson. Mais uma vez, muito importante no jogo, participativo. A bola passa pelo pé dele. Ele consegue fazer, clarear as jogadas, ser aquele jogador importante que a gente tem no nosso time aí. Para o Jaderson, uma nota 8. Pavane, muito participativo no primeiro tempo. Morreu no segundo tempo, né? Ele morre fisicamente no segundo tempo. É outro jogador também que tem que se preocupar com o seu físico. Para o Pavane aí, uma nota 7. O Kelvin. Na minha opinião, o Kelvin fez uma das maiores partidas dele com a camisa do Remo. Principalmente no primeiro tempo, onde ele parte para cima, onde ele tenta as jogadas. Mas, pô, a concorrência do Kelvin é muito pesada. O Pedro Vitor não pode ser banco dele. Mesmo hoje, o Kelvin, na minha opinião, tendo feito uma boa partida. Principalmente no primeiro tempo. Então, uma nota 8,5 para o Kelvin. Na outra ponta, né? O Cachoeira. Assim... Houve um momento, cara, que eu fiquei puto com o Cachoeira. Mas aí, cara, você olha para o Cachoeira, você vê que ele não tem noção nenhuma de jogo. Nenhum peladeiro. Nenhum peladeiro. É um jogador de pelada. Uma nota 5 aí para o Cachoeira. Vai ficar sem nota vermelha. E o Ítalo, né? No primeiro tempo, perde um gol ali. Logo nos primeiros lances, né? A bola chega limpa para ele. Ele chuta para fora, finaliza mal. E no segundo tempo, mais uma vez, fisicamente morre. Tem 36 anos. Nós sabemos disso. Então, para o Ítalo, uma nota 6. Aí, entrou o Ribamar no jogo, né? O Ribamar marcou o gol da vitória. Nota 10 para o Ribamar. Porque faz um gol, algo raro para ele. Mete uma bicicleta também absurda, né? No lance ali, que foi um pecado que a bola não tem entrado no gol. Então, para o Ribamar aí, uma nota 10. E, aleluia, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Que no próximo vídeo, eu posso trazer mais um 10 aqui para o Ribamar. Esperamos. Pedro Vítor, nota 9,5. Pedro Vítor foi participativo demais no segundo tempo. Por que vai estar dando 9,5 para o Pedro Vítor se o Pedro Vítor jogou só um tempo, hein? Porque o Pedro Vítor foi fundamental para o nosso time. Porque o Pedro Vítor não pode ser banco de reservas. Porque o Pedro Vítor, ele é um jogador diferente. Por esses e outros motivos. Rodrigo Alves, nota 8,5. Um jogador que estava na Série D, né? Acontestado na Série D. Onde não tem jogadores que a gente pode aproveitar. E chega o Rodrigo Alves e já mostra o seu cartão de visitas. Quase faz um gol. Jogador que eu gostei da partida dele. Eu gostei. 8,5 para o Rodrigo Alves. Entrou o Matheus Anjos. A mesma preguiça de sempre. E assim como você tem preguiça, Matheus Anjos, de entrar em campo. Eu também tenho preguiça de dar nota para você, tá? Não vou nem perder meu tempo aqui te dando nota, não. Porque você não entrou em campo. Essa que é a verdade. Você foi um dos poucos jogadores que entraram sem motivação nenhuma. Sem vontade nenhuma em campo. Por quê? Eu também não sei. Se o Remo está te devendo dinheiro, eu também não sei. Não sei. Não faço a mínima ideia disso. Eu acho que foram só essas substituições, né? Eu não estou lembrando de uma quinta substituição. Se você lembrar, deixa aí nos comentários, tá? E é aquilo que eu estou falando aqui para vocês agora. O Remo vence por 2x1. Consegue encostar mesmo, de fato, no G8. Entrar na briga. E agora vai ter uma batalha ali, absurda, contra o Figueirense. No final de semana, esperamos. Mais um ótimo resultado ali. De preferência, uma vitória. Mas o empate eu não vejo como resultado ruim lá contra o Figueirense. Mas o Remo tem que entrar lá para ganhar. Que pelo menos com o empate sai de lá, né? Então, vamos torcer muito aí para que o Rodrigo Santana faça os ajustes. Pedro Vitor de titular no próximo jogo. E que a gente possa aí, quem sabe, sair de uma vitória do Orlando Scarpelli. Deixa aí no comentário. Eu quero muito saber a sua opinião. Suas notas e análises. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.